Oi, pessoal! Estamos aqui de volta com mais uma aula do Inglês no Insta, continuando o assunto sobre pronomes possessivos quando vêm separados pelo verbo, separados do objeto possuído. My house, eu falo my. This house is mine, porque eu separei house de mine pelo es, pelo verbo, ok? Vamos agora, mais uma vez, minhas redes sociais, arroba Professor João Antônio, dá um oi lá, compartilha essa aula nos teus stories, vai ajudar muito a gente. Vamos direto agora para a nossa próxima, nosso próximo assunto, olha só. Possessivos em inglês, vamos a dela, deles e delas, certo? Quando eu quero dizer o carro dela, eu faço her car, her car, certo? Lembra, aqui o possessivo está junto do objeto possuído, o possessivo está junto do objeto possuído, então é her car. Agora, car e o possessivo estão separados por um verbo. Então a gente fala, the car is hers, hers, com S no final. É a mesma coisa, isso aqui significa dela, isso aqui também significa dela. Só que no inglês se escreve de duas maneiras. Em vez de dizer o carro é dela ou o carro dela, apenas, no português a gente usa uma palavra só, dela. No inglês a gente usa duas palavras. Her car significa o carro dela. O carro é dela, mas a forma de escrever aqui é só porque está separado pelo verbo. Duas palavras distintas, certo? Olha só, their house. A casa deles ou a casa delas. Vou botar aqui deles ou delas, certo? Agora, the house is theirs. Olha o S no final. Theirs. Theirs. Então theirs é a forma de dizer deles ou delas. Quando o objeto possuído está separado do pronome demonstrativo pelo verbo. Então a gente já percebeu que há essa diferença, né? Vamos ver essa diferença na prática aqui agora. Olha só, essa casa é... Perdão, esta é a casa dela. Essa é. This is. A casa dela. Her house. Note que o her está perto do objeto possuído, encostado no objeto possuído. Her house. A casa dela. Agora, olha só. Esta casa é dela. No português a palavra continua sendo dela, mas no inglês muda. This house is... Olha o verbo separando. Olha o verbo separando. Hers. This house is hers. This house is hers. Essa casa é dela. Olha só de novo. Aquele é... Olha só. O carro deles. That is their car. O carro deles. Olha só. Tudo junto. Their car. Encostadas as duas palavras. Agora, olha o que acontece agora. Aquele carro é deles. Perceba que o pronome demonstrativo e a palavra que indica o objeto possuído estão sendo separados por um verbo. Está aqui. Está aqui. A mesma coisa aqui. That car. Atenção. O objeto possuído. Is. Verbo. Verbo separando. Theirs. That car is theirs. Tem que ter o S aqui para mudar. Portanto, essa palavra significa deles ou delas. Essa palavra significa deles ou delas. Então, usamos her junto com o nome e usamos hers quando estão separados pelo verbo. A mesma coisa. Usamos they're quando quero dizer deles ou delas junto com o objeto possuído. E usamos they'res quando eu estou separando o objeto possuído do they'res pelo verbo. Ok? Fica atento nisso. Agora, nem todos os pronomes possessivos. Atenção para isso. Nem todos os pronomes possessivos mudam. Na verdade, só um não muda. Que é isso que a gente vai ver agora. Olha, eu falei meu, minha, mine, mine. Nosso, nossa. Our, ours. Falei sobre dela, her e hers. Falei sobre deles ou delas. Que significa que é falado they're ou theirs. Mas não falei de dele. Você já viu dele? Eu não falei dele. O carro dele. Os gatos dele. A casa é dele. Eu não falei. Só está faltando esse. Por quê? Porque ele não muda. Ele é o único deles que não muda tendo o verbo no meio ou não. Quer ver? É esse aqui. O pronome que é representativo do dele. E a gente fala em inglês his. Ele não muda. Ele não muda tendo o verbo ou não. Veja só. His car. O carro dele. Está vendo? Eles estão juntos aqui. His car. The car is his. Então, veja. Então, veja. Não mudou. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma para quando tem verbo separando e para quando não tem verbo separando. Esse é o único dos pronomes possessivos no inglês que não muda. His house. Ou seja, a casa dele. Agora, olha só. The house is his. A casa é dele. Então, a palavra his. His é usado nos dois casos. Quando tem o verbo ou quando não tem o verbo separando o objeto possuído do demonstrativo. Do possessivo. Perdão. Ok? Olha só. Vamos ver aqui para finalizar. Então, essa é a casa dele. A palavra dele. This is his house. This is his house. Então, veja que his house está junto. Casa dele. Essa casa é dele. Já tem um verbo no meio. Essa casa é dele. This house is his. Mesma palavra. Mesma palavra que usamos junto do verbo. Mesma palavra que usamos junto do objeto possuído. Então, aquele é o carro dele. Carro dele. His car. Aquele carro é dele. That car is his. Com o verbo no meio. A palavra continua sendo his em todos os casos. Certo? Então, nós usamos uma única palavra. Que é a palavra his. Usamos uma única palavra. Que é a palavra his. Tanto junto com o objeto possuído. Quanto quando separamos pelo verbo. Podia ser tudo assim, né? Para não complicar a cabeça da gente. Podia ser tudo de uma mesma forma feito res. Mas, não é. Então, nós vamos nos despedindo da nossa aula de número 49, né? Deixa eu levantar aqui a legenda de novo. Essa foi a nossa aula de número 49. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver exercícios sobre pronomes possessivos. Fica atento. Não esquece de marcar dois amigos aqui embaixo. Compartilha esse vídeo no teu stories. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço. Um grande abraço.